Música Eu já estava sacrificado antes E depois do passo o mambo Mambo ficou bonito Rirei mandando boke Dizendo Nigga mudou de estilo Eu não mudei de estilo Como o Poké Beat Esse é meu estilo Obrigado meu nigga Vai usar mais uma vez Pela oportunidade Essa é Uaz e essa net Tô chamando esse mandato Com a minha família Me vi de cima a baixo Com bote e barreira no caminho Mas nunca estamos baixo Fazendo vaquinha pro vídeo passar na TV Ainda só tá no Youtube Boa, disse Divina TV Divina TV Boa, disse Divina TV Eu ando, eu ando, eu ando Eu ando sacrificado Eu ando, eu ando, eu ando sacrificado Eu ando, eu ando, eu ando sacrificado Eu ando, eu ando, eu ando sacrificado Eu ando atrás do pau Não atrás dessas minutas Eu ando atrás do peste Não atrás dessas minutas É com essa luta e esse sacrifício Que a gente não para É com essa luta e esse sacrifício Que a gente dá cara E o nosso rap nunca vai morrer Mesmo que pagam Ai, não sei, ruas tão bem vivas Cúnicas vivos É Viana e a banda em Luanda com a Matanga É Viana, minha banda Em Luanda com a Matanga De cima a baixo todos os dias De cima a baixo todos os dias Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Minha família, meus negros Minha placa, meu mano Sou music Sacrificado, nega Eu já andava Eu ando, eu ando, eu ando, eu ando Eu ando sacrificado Eu ando, eu ando, eu ando sacrificado Eu ando atrás do banco Não atrás dessas miúdas Eu ando atrás do banco Não atrás dessas miúdas Eu ando, eu ando, eu ando, eu ando Eu ando sacrificado, nega Eu ando, eu ando, eu ando sacrificado Eu ando, eu ando, eu ando sacrificado Eu ando atrás do banco Não atrás dessas miúdas Eu ando atrás do banco Eu ando atrás do banco Não atrás dessas miúdas Eu ando atrás do banco Mãe bonega, entrando assim, e, e, sem palavras, dê pá, é o Rafa, meu mano, tamo juntos, tamo juntos, mojo nega